Olá a todos, eu faço parte da equipe de saúde do município de Gilboés, onde eu desenvolvo um trabalho como agente de saúde. Já notifiquei mais de sete pessoas suspeitas do Covid-19 e quero dizer à população que a saúde de Gilboés está funcionando sim, em momento algum a saúde parou. Meu nome é Célia, boa noite e obrigada a todos.